Vamos fazer o lançamento do absorvedor de energia Choque ABS. Esse equipamento está em conformidade com as normas internacionais, que neste caso é a EN 795C. E atendemos também as normas nacionais, que são as NBR 16325-2. Importante, confeccionado em material metálico nobre, afinox, então você não vai ter nenhum tipo de oxidação, o que acontece muito com equipamentos utilizados em linhas de vida. 100% de resistência à corrosão. Gravação a laser, com informações técnicas, serial number, QR code, para que a gente possa ter acesso às fichas técnicas. É compatível com os modelos de conexões existentes no Brasil, ou seja, outras marcas, outros fabricantes podendo usar esse absorvedor de energia. Em caso de quedas, ele atende de uma, duas ou até três pessoas, três trabalhadores e absorve 75% da energia aplicada aos pontos de ancoragem. O equipamento possui apenas 1.200 gramas. Nas dimensões de 50 milímetros por 270 milímetros. E no caso de uma queda, de uma absorção de até três trabalhadores, ele pode se expandir apenas 80 milímetros. Sua carga estática máxima é de até 400 quilogramas força. E a sua carga de ruptura, 41 quilonewtons, ou aproximadamente 4.200 quilogramas força. Vamos entrar agora no que diz respeito, tecnicamente, à absorção programada nas duas células deste equipamento. Antes, o desenvolvimento da TASC, a tecnologia da TASC, horas de pesquisa e inovação geraram essa patente. Estas células são construídas em materiais específicos e adequados para tal. Vejam, são duas células em série. Elas absorvem conforme a necessidade do impacto, da queda. Elas absorvem uma, ou duas, ou três pessoas simultaneamente. Isso nós chamamos de absorção programada. Patente TASC, inovação TASC, tecnologia TASC. TASC, tecnologia TASC, tecnologia TASC, tecnologia TASC.